A experiência aqui no Endo4Me foi sensacional, uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Acho que em 48 horas de trabalho, em 48 horas de projeto, eu fiz o equivalente a dois anos de MBA. O aprendizado aqui não se paga além do desenvolvimento para toda a equipe, para todo mundo que participou. O papel do staff e dos mentores foi fundamental para ajudar todo mundo a desenvolver. A gente teve um desenvolvimento realmente espetacular. Está de parabéns a organização, está de parabéns a consultoria de todos os mentores que ajudaram muito. Está de parabéns a Uaira e todo mundo que participou do projeto.